olá galera bem-vindos ao boas opções dia 21 de julho de 2023 a e vamos nós falar sobre o simpático mercado de capitais espera aí que eu esqueci meu babado colorido ai meu deus ai meu deus ai meu deus como é que eu posso esquecer toda hora esqueço isso rapaz mas eu já volto com a imagem tá aqui nós de novo beleza bom dia espero que o dia de ontem tenha sido ótimo para mim foi um dia ótimo de praia e nem olhei o mercado saí logo depois falar com vocês publiquei os vídeos e tibum para a praia tá então não vi absolutamente nada tô ligando o profit agora para ver com vocês essa parte boa quando eu gosto de ver o mercado na surpresa é então vamos lá vamos lá dar uma olhadinha juntos aqui ver o que aconteceu ontem no mercado o ibovespa não fez nada nada né conforme esperado o ibovespa não fez absolutamente nada tá fez mais do mesmo ou seja nada tá vem fazendo nada muitos dias e continuou fazendo nada tá observe que a volatilidade tá contraindo não só a banda de boliger tá contraindo aqui que fica fácil de ver mas observem também o tamanho dos canos tá olha como os canos tinha uma amplitude bem maior e agora estão ficando com amplitude mesmo aqui a amplitude do cano é incluída nisso observe como a amplitude dos canos está diminuindo muita atenção nisso corte contração de volatilidade a volatilidade indicada pela banda de boliger também muito fácil de ver tá cada vez mais apertadinha cada vez mais estreita cada vez sugerindo uma explosão de volatilidade em breve tá muita atenção nisso é mas o índice não fez nada e nessa situation que você faz nada também é que negócio quando o objeto da sua ação simplesmente não dá sinal nenhum qual a sua ação nenhuma porque não teve sinal não tem sinal para compra não tem sinal para ver onde vai acontecer sinal para compra cara na minha opinião só só assim compra para valer vou fazer uma compra é não é para não é para ter aí outra coisa completamente diferente mas eu vou fazer uma compra pensando em swing 3 movimentação bacana cara no mínimo depois superar isso aqui e para a venda depois perder esse fundo então como está muito longe de acontecer todas as duas coisas que vai fazer nada enquanto isso nada tá você fica aqui procura outra coisa para fazer enquanto isso várias 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 fases da vida do trailer vão acontecer coisas como essa e que você fica sem fazer absolutamente nada porque não há nada para fazer mesmo não há sinal nenhum o dólar ontem perdeu tentou perder aquela na hora que eu saí estava perdendo perdendo aqui a o canal esse canal azul aqui que nós traçamos como um canal de alta dentro dessa tendência de bater uma tendência enorme de baixa que vinha até aqui e aí formou um pivô de alta tendência de baixo acabou tá porque a tendência de baixa acabou acabou que fez um pivô de alta pivô de alta acaba tendência de baixa sim tá isso é teoria de dá um a eu não gosto disso problema que discute com o cara que está morto aí mas que inventou esse barato esse babado aqui tá então tendência de baixa acaba quando faz o pivô de alta tendência de alta acaba quando faz um pivô de baixo a tendência acabou aqui que nós temos a partir de então a partir de então nós temos uma movimentação meio lateralizada tá mas que dá para no extremo traçar esse canal em azul o canal ontem tentou ser perdido observe que veio exatamente no suporte da mínima do contrato anterior para quem for pensar em operar dólar só pensar você nem abriu o a boleta do dólar mas você vai pensar em operar dólar você tem que entender o ativo entendeu o ativo entender que dólar é um ativo real em que as mínimas e máximas dos contratos são fundamentais em que a petaxe é fundamental o que que é petaxe que eu nunca ouvi falar que que é isso é cera de orelha não tá tem um vídeo aqui no canal procura ptax petaxe tá você tem que entender o que é petaxe você tem que entender vou operar milho campus porque milho é muito direcional é muito fácil de operar milho porque ele é direcional vai tomar muita paulada na cabeça você vai se dar bem durante uma fase na hora que o troço ingripar você vai se arrebentar não é se machucar um pouquinho é se arrebentar porque porque milho commodities são ativos reais e eles têm regras específicas de funcionamento no seu mercado então acredite não é simples e fácil de operar milho soja qualquer commodity que você café que você inventa de operar não é simples e fácil como ficam vendendo na internet aquilo tem regras muito particulares e vocês vão se machucar forte tá bem vão se machucar forte se podem operar aquilo sem conhecer essas regras do dólar então aqui ó ele tentou romper pra baixo não conseguiu animou voltou e foi acabou fechando no positivo mas um que é de indecisão tá vendo que você tem um que é de indecisão na região inferior dessa queda tá aí nós mencionamos várias vezes que aonde pensariam fazer operações no dólar se fechar se fechar que violou não fechou se fechar abaixo da mínima do contrato anterior aí eu penso para vendido ou se fechar acima desta máxima que deixe que ano aí eu penso para comprar em swing trade no meio nesse nesse intervalo aqui não faça operações parado olhando tá é muito mais seguro você não fazer operações eu não venderia aqui como ontem quem vendeu a perda de uma mínima de quem do aqui ó que vem caindo em caindo do lateral perdeu a mínima do que eu vou vender se machucou tá não se vende perto de suporte não se vende perto de suporte não faça isso não compre na cara de uma resistência não faça isso campos mas deu certo naquele tempo eu te mostro aqui um gráfico você vai mostrar mil e um gráfico que deram certo mas você não vai mostrar um milhão de gráficos onde deu errado todo mundo tem existe uma um viés de memória fácil as pessoas têm viés de memória aquilo que elas tiveram lucro elas lembram disso é fácil você lembra na tua vida todos os momentos felizes todas as vezes que você fez uma gigantesca cagada e ela deu certo sabe você pegou o carro dirigiu na contramão no no negócio lá porque você tinha bebido estava com os amigos tirando uma onda posso foi deu super certo e beleza você vai lembrar disso mas você não vai lembrar das notícias que deram do outro babaca que fez a mesma coisa que bateu de frente numa um caminhão é daquele cegonha e que virou paçoca tá isso você não vai lembrar isso é um é um viés normal tá volto a repetir estudo da psicologia de traders de trade é muito importante há vários autores no mercado para você estudar esse tipo de coisa aproveitem que o mercado tá fazendo nada e estudem psicologia de trade é muito importante para vocês não caírem nos erros que todo mundo vai caindo e que eu por exemplo já cai uma poção de vezes tá porque pensa que eu acho que você não acho que eu não vendi isso aqui alguma vez no passado claro que vendi cara claro que eu fiz você acha que eu não comprei cara de resíduo tá rompendo tá rompendo beleza vamos comprar aí você entra nos fóruns uma galera falando compra porque agora vai é cogna é 15 ou sei lá o que 10 mil essas coisas que você vê nos fóruns né e aí tu entra todo animado tal e papufa o troço explode na tua cara igual aquelas tortas né é dos três patetas pega a torta três patetas é pega a torta assim bate na tua cara é isso aliás diga-se passagem já fiz isso uma vez a gente tinha que jogar uma torta fora e eu resolvi experimentar como era levar uma torta na cara é bastante divertido e suma não façam aprendam com os erros do passado aprenda com os erros do campos pelo amor de deus ó pra isso tem esse livro aqui sabedoria de mercado que eu botei tudo que eu fiz de cagada na vida tá aqui ó eu precisava aprender e na época eu não sabia então eu fiz as bobagens todas e paguei um preço caro em dinheiro vivo por eles eu espero que vocês não precisem fazer isso é um livro super baratinho fácil de ler recomendo então dólar também não tá fazendo nada por enquanto enquanto não passar dali ou fechar fechar abaixo dessa linha vermelha não tem jogo petro também não fez grandes coisas mas já começa a dar aqui uma vontadezinha de pensar em comprar tá começa começa mas não não oficialmente oficialmente nada tem nada para fazer tal troço vinha caindo muito bonitinho até esse tendo quando fez esse tendo aqui o sacaneou o negócio porque fez um gap de baixa forte tentou empurrar para baixo com força e fechou positivo não tinha fechado o gap mas fechou positivo então este tendo sacaneou toda essa trajetória aqui houve o fechamento do que é esse é um pequeno que mas ele estava presente fez foi fechado neste e ontem um dia de indecisão com volume não muito baixo mas um volume abaixo da média portanto e não tem nada é oficial para fazer aqui tá teoricamente você forçar um pouco a sua vista você vai encontrar uma bandeira aqui ó de baixo isso é uma bandeira de alta dentro da tendência de baixa tá tendência de baixa porque está fazendo fundos e topos descendentes a tendência de alta acabou aqui também a tendência de alta acabou aqui então já é uma tendência de baixa dentro da teoria de dar o clássica e aqui dentro da teoria de tal embora esse que não tenha feito essa sacanagem se você forçar um pouquinho a sua vista você vai ver aqui uma pequena bandeirinha de alta que poderia dar em sejo para o cara pensar em operar vendido eu não quero fazer nada disso acho que enquanto não resolver o que aconteceu aqui ou seja eu volto a pensar em vender perto se perder esse tempo até lá eu não volto a pensar em perder perto a mas tem todo esse espaço aqui campos é fica de fora não você não perde dinheiro porque ficar sentado na calçada você pega aquelas cadeiras de praia já viu cidade interior tá muita cidade interior pequenininha mesmo você pega e passa lá você vai encontrar a opção de gente sentado principalmente mais velhos né senhoras especialmente tricotando conversando fazendo alguma coisa ele senta na porta de casa de quem de calor sento bota cadeirinha na porta da casa que ela sentadinho só vendo a rapaziada passar e o cara passa de moto e o cara faz e que tal ele sabe de tudo aquele pessoal ali sabe de tudo tá eles são os que sabem estão na calçada quem está atravessando a rua está arriscado a ser atropelado pelo caminhão pela moto pelo trotinete pelo ou qualquer coisa tá aí o cara na calçada tem a chance muito melhor muito superior você não perde dinheiro por ficar sentado na calçada a mas eu também não ganho não ganhar não é problema o problema é perder perder dinheiro é um grande problema é difícil recuperar não perder é ótimo não ganhar porque pena podia ter ganho mas não ganhei show não tem problema não fico triste não ganhar dinheiro eu fico triste de perder dinheiro acredite recuperar o seu dinheiro extremamente difícil fique na calçada e espere enquanto não der essa mínima perder essa mínima que eu não operaria vendido nesse troço tá e olha eu pego petro todo santo dia tá a 14 anos vai por mim eu conheço ativo tá e para operar comprado para operar comprado aí eu pensaria mesmo mesmo terei formar um pivô de alta que não tem aqui seria possível então se fizer um candle forte via na média certa média está formando um gancho aqui ó se vier na média em chegar de bem pertinho não precisa necessariamente gostava chegar bem pertinho da média e perder você operaria aí muda o cenário o cenário que eu tô falando é esse aqui eu não peço em operar vendido mas se isso aqui bombar chegar na média e não no mesmo dia é claro no dia seguinte perder é aí aí daria aso a pensar em operar vendido tá mas por enquanto não tem esse cenário está parado não tem nada a fazer vale ontem fez uma movimentação bacana de alta abre observa que isso aqui é a vale fazendo a sua melhor sacanagem ela vive fazendo sacanagem tá é um ativo que adora uma sacanagem só que devia mudar de nome e chamar calcinha ou por causa da luz vermelha qualquer coisa assim porque pô vai fazer sacanagem assim na casa do carro nesse lugar aí a vale vive subindo caindo tá ela abre gap vai para lá e volta vai abre gap vai cai tá faz isso direto então por isso que eu falo para você operar um ativo tem conhecê-lo cara que não conhece vale vai explodindo aqui porque ele vai tomando tapa na cara o tempo inteiro a vale abriu um belíssimo gap de alta subiu pegou uma porção de ordens bacanas de venda que tinha por aqui deu trade e voltou e deu o ensejo para comprar compra aí campos tu é maluco porque você compraria aqui bom no meu caso especificamente porque eu tô fazendo uma campanha de compras e acúmulo de vale para médio e longo prazo já falei isso inúmeras vezes é sério campos você podia explicar isso minuciosamente repetidas vezes para que eu possa ver não você pode assistir os cafés todos que são gravadinhos aí e que eu falo nisso milhões de vezes você vai ficar assistindo pula para ver sua parte da vale você vai ver essa explicação também se tiver algum vídeo de bbdc você pode assistir porque eu tô fazendo a mesma coisa em bbdc ou melhor já até fiz agora já não tô mais na fase de compras porque bbdc já andou o que eu espero que vale fácil mas em suma para quem não tá fazendo o que eu tô fazendo isso aqui é mesmo muito duro que o troço sobe daquele vai agora vai né e volta e arrebenta tá quando isso aqui aconteceu isso aqui formou um trap para quem tava operando no day trade isso aqui é um trap tá o troço abre em gap de alta sobe volta e entra nesse campo tá ele entra nesse campo aqui aqui deu venda para quem opera esse tipo de sistema aqui nesse ponto deu venda para que o cara tem que tem duas duas formas de conduzir o trade de venda do trap destrap você pode simplesmente vender ali e levar até o fim do dia ontem deu muito bom porque fechou quase na mínima ou você pode vender ali faz a parcial na metade do quinto e tenta levar aproxima o stop tenta levar outra metade para o fim do dia ou para o outro lado do tempo que também se chegasse no outro lado esquerdo que você ia sair fora ok então existe isso então ontem no day trade quem tava eu não tava infelizmente é eu de ontem deu saída de uma opção de coisa que tinha posto por aqui assim e por isso que também deu eu compra aqui mas isso aí é isso aqui aqui é uma aquela espécie não conta para ninguém que eu fiz a compra lá da praia pois é mas era só compra então não compra para swing trade não era trade tá então para isso serve a gente também tem alguma conexão de todas as formas beleza que quem tá de fora que que faz quem tá de fora não faz nada porque isso aqui é uma congestão tá tem uma congestão grande esta e tem uma congestão pequena esta a grande tá no fundão teve daqui já no fundão já subiu um pouquinho mas agora nesta congestão pequena chegou no alto e alto de congestão é ponto de venda não chegou bem lá em cima que seria o ideal quando chega lá em cima como foi aqui ó mas aqui ainda tava desenhando a congestão você não sabia ainda que ia ficar ali né ainda tava sendo desenhado muito fácil falar agora eu quero entender ali a conversa fiada né isso aqui é só para só para enganar trouxa aí os caras falam na internet acertei tudo vendi aqui comprei aqui aham 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 ah tá acreditei você ó cascata mentiroso safado ai 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 mas aqui já quando fez essa movimentação para baixo tinha dado possibilidade de venda por congestão e continua tá quem tá na congestão quem tá operando congestão ainda deve operar vendido na mais ou menos na metade o cara é fez uma parcial a metade tem que ver exatamente onde está a metade disso mas quem tava operando a congestão chegou a fazer melhor cara que operou a congestão na perda disso aqui ele fez a parcial na metade da congestão que chegou a atingir logo no dia seguinte ou se ele não tinha feito atingiu anteontem né e aí o cara fez a parcial dele pelo menos a parcial botou stop na entrada foi estopado se ele vendeu aqui ele foi estopado no break even tá por esse método cada faz a parcial puxa o stop estava lá em cima para aqui e aí ontem ele foi estopado e se ele sabe operar o trap ele entrou no day trade na venda pelo trap mas vale em suma o que está fazendo não muita coisa no meio de uma congestão congestão não muito ampla difícil de operar para a maioria das pessoas recomendo que se você não é uma pessoa muito experiente no mercado evite quando o ativo fica nessas congestões relativamente estreitas aqui na tela tá aparecendo ampla mas ela não é ampla tá ela não é ampla você olha aqui agora você vê que ela não é uma congestão ampla e portanto não é fácil de operar para a maior parte das pessoas o cara acaba tentando e quando ele resolve comprar já tá pelo aqui em cima aí quando ele resolve vender o tosse já tá por aqui por baixo e o cara se enrola então a melhor coisa a fazer para quem não é muito experiente é ficar fora de congestões como essa também esperar e aí esperar por enquanto não deu sinal quando sair da congestão seu pé essa é a melhor sugestão essa é a melhor sugestão bom dia para todo mundo o paulo você tem que botar esse arroba boas opções senão eu não vejo por acaso a tua segunda mensagem aí então fica fácil que eu vejo o bom dia do daniel todo colorido cheio de solzinho é e aí logo embaixo tá tua então eu vejo via sua pergunta mas normalmente eu não veria porque entra uma opção de gente comentando dando bom dia fazendo coisa e eu não veria sua pergunta se não tivesse arroba boas opções ele fica em laranja e aí é fácil eu perceber que você tá aqui vocês estão falando comigo e não entre vocês também pode explicar se houve violação de bebê a s3 e se isso mostra um viés de baixa bebê a s3 já vinha ó ó prio ele tá querendo me arrumar ó ó ó ó ó ó ó ó vocês viram ontem o vídeo né aliás alguém perguntou assim e a compra da put em frio ou melhor desculpa a venda da put em frio mas eu comprei peraí agora deixa eu me lembrar do 3 agora eu não lembro do 3 eu tava com ativo eu comprei a cor de a put aquilo limita a minha posição sim limita minha posição mas toda vez que você vai consertar uma cagada ela pode ficar menos fedorenta mas ela não fica boa toda vez que você tá tentando corrigir um trade que deu errado o máximo que você consegue é uma coisa mais ou menos dificilmente você vai conseguir uma saída de um canto mas você pega quatro lutadores de mma e te cercam num canto porque você xingou a mãe do cara é de feia os cara te cercam num canto mas você faz bom e agora agora eu vou apanhar muito né eu vou apanhar eu vou apanhar já sei agora eu posso apanhar na cara e ficar sem os dentes ou eu posso me enroscar aqui numa bolinha e levar uma opção de chute nas costas né mas cotoveladas pronto aí você se enrosca na bolinha ficou bom não ficou uma porcaria porque você apanhou de qualquer jeito mas é menos ruim do que perder os dentes todos é aquele negócio qual mal melhor o pior ou menos pior tá então é o caso toda vez que você vai tentar consertar um troço que deu errado é geralmente ele não é perfeito e aí nesse caso sim limita a minha o meu ganho mas se você observar a put que eu comprei você vai ver que tem uma possibilidade ainda de ganho ficou mais ou menos um pra um e eu tenho possibilidade ainda de ganhar alguma coisa mas vamos ver mas eu não queria falar sobre pri eu faço o bebê as que ela pergunta do do paulo paulo já o paulo a bebê as já vem há muito tempo nessa aqui isso aqui é exatamente o que petro vem fazendo só que petro sacaneou fazendo aquele pequeno bebê as não bebê as vendando sinais o tempo inteiro de venda isso aqui é uma tendência de alta era uma tendência de alta que acabou aqui conforme o pivô de baixo então formou o pivô de baixa ó topo fundo topo fundo acabou pivô de baixa aqui encerrou a tendência de alta estamos encerrados não tem mais e se não tem mais tendência de alta o que você espera sinal para vender quando foi sinal para vender por podia sempre de vender aqui ó quando perdeu essa mínima decidência que forma se você olhar isso aqui no tempo gráfico mais curto embora seja um pivô você vê uma congestão também dá pra ter uma congestão que perde a congestão você opera vendido aqui nesse que ele continua dando isso aqui porque é uma nova congestão lateral se perder aqui nova venda ou nova possibilidade de venda tá nova possibilidade de venda observe que aqui é um gap não fechado o gap tá não não está fechado é um gap aberto gap aberto é suporte então a perda disso aqui é que justamente está no gap ó eu tô botando aqui a a linhazinha também tá linhazinha tá no gap ó não tem fechamento de gap teve ali vários testes do gap mas um fechamento abaixo desse dessa máxima fecha o gap e aciona a venda tá se você não vendeu ainda o cara já podia ter vendido aqui atrás em vários locais não aqui porque a média de 20 ainda tava ascendente todos os fechamentos era acima da média de 20 mas a partir daqui fechamentos abaixo da média de 20 tal e perda já formando formando pivô o cara já podia pensar em vender tá então isso aí já tem algum tempo tá paulo descendo 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 bom dia para todo mundo que deu bom dia tal podia analisar a WEG WEG com balanço com animadinha né eu não vi que ela fez ontem mas ficou animadinha animadinha tá eu tô vendido em WEG tá isso aqui é um canal de baixa eu já falei eu tenho tem vídeo postado no canal aliás dois ou três na sequência falando sobre WEG e no fim de semana vai outro falando sobre WEG porque WEG é um ativo que as pessoas gostam muito aliás descobri que IRBR também é um ativo que as pessoas gostam muito é ontem eu faço a fragmentação dos vídeos coloco os vídeos separadinhos então falei ontem de de quantos ativos três seis sete ativos ontem eu falei sete ativos ser três é qtl é um excelente ativo falei de alpa falei de eco falei de vários ativos esses ativos tiveram visualização dos vídeos mais ou menos ali de 15 20 pouca gente assistiu IRBR 120 120 pessoas viram o vídeo ou seja o pessoal adora IRBR ou seja o pessoal adora mesmo operar ativo ruim velho ativo é ruim do ponto de vista fundamentalista ele é tóxico é uma é como se o cara tivesse falado assim sabe aquele negócio do Césio teve uma muitos anos atrás tem uns cara que mexeram com uma uma cápsula de Césio deu uma merda desgraçada morreu gente pra caramba foi um problemão lá em Goiás tá deu um problemão aquilo foi uma desgraça e rbr é exatamente isso os caras mexeram com Césio eles estão todos contaminados estão aqui horrível não é mas é ali que eu quero mexer porque tem potencial então cada um mexe onde quiser eu não recomendo mexer em vespeiro veg vem a um bom tempo nesse canal de baixo estava no canal de baixo alguém fez uma pergunta aqui nesse dia até eu fico pena de ter respondido o cara que eu não compraria aqui essa é bom eu até falei eu não faço esse tipo de trade que é comprar fundo de canal para vender topo de canal eu não faço esse tipo de trade eu faço venda de topo para comprar fundo isso eu faço mas compra aqui embaixo eu não faço mas quem opera esse tipo de coisa podia comprar se superasse a máxima da esquerda porque era fundo do canal tinha aqui uma resistência um suporte também e o cara poderia comprar aqui superou no dia seguinte depois fez isso né e foi eu até falei se o cara comprar aqui isso tem de andar para o topo do canal numa uma linha mais ou menos desse tipo de inclinação ainda falei isso aqui não é expectável e foi foi exatamente o que aconteceu tá então o que negócio mercado vive nos desmentindo e nos dando tapa na cara frequentemente deu a compra deu a movimentação topo de canal e eu tô vendido tá tô vendido através de opções mas isso aqui é um canal de baixa e agora tá no topo do canal de baixa que você faz no topo de canal de baixa você procura sinais para vender tá então você procura sinais para vender aqui a mas e o balanço e cara eu não opero notícia eu não sou fundamentalista para operar eu acho que vega um ativo extremamente caro do ponto de vista fundamentalista é vou mostrar isso no fim de semana tem um vídeo falando sobre isso tá eu a sábado ou domingo não lembro é então eu não sou comprador de vega para longo prazo não sou e para curto prazo eu vejo tem um canal de baixa e o canal de baixa está no ponto a enquanto que você mudaria de opinião a respeito cara ele vai ter que arrebentar esse canal de baixa fazer um pivô não tem pivô observa que é uma movimentação direta fazer um pivô e aí eu penso assunto mesmo assim eu não pensaria grandes coisas grandes compras em vega aqui porque ela tem ó essas resistências logo na cara de para fazer o pivô ela vai ter que fazer o pivô por aqui e aí depois ela entra nessa fase que ela ficou aqui muito tempo parada aqui muito tempo parada aqui essas linhas todas estão para estão travadas em vega desde aqui de trás isso é desde novembro então vega não é um ativo que esteja assim fácil aqui deu deu três né aquele negócio surpresas a gente vai ter o tempo inteiro por notícia no mercado notícias elas movimentam muito mercado tá as pessoas se impactam demais com notícias e se deixam influenciar demais por notícias o que é uma grande bobagem mas é a realidade é essa eu só mudaria de idéia para operar vega comprado na verdade só compraria vega se ela superasse a máxima história tá formando um pivô aqui tal mas também para trade né é para fazer longo prazo não faria porque eu acho que ela está caríssima e mostro isso é caríssima caríssima ver que tinha valer quase a metade disso aqui para ficar num preço atrativo ok mas do ponto de vista gráfico gráfico aí não é a minha opinião é uma questão só gráfica para operar comprado ela tem que sair do canal de baixa formar um pivô e aí você vai operar comprado aí o cara tira essas linhas todas ali ó e ao formar um pivô de alta ele faz isso a ontem olhando aqui ó só que é um pivô de alta não sei que é uma zona tá isso aqui é uma confusão dentro do canal tá tem que sair do canal e aí eu começo a ver as coisas antes disso não mexe com o velho ae cogne 15 var é 30 ela esqueceu de botar os centímetros é 15 centímetros até 30 centímetros e aí a gente já sabe o que acontece com esses centímetros sim daniel observa bem que o índice financeiro está em topo nós falamos sobre isso na última análise setorial que nós fizemos mostramos que o índice financeiro estava numa região de resistência e ia ser não ia ser tão simples passar e todos os bancos estão nessa mesma então na mesma seara é o mesmo balde então eles estão ali todos juntos petro e vale estão fazendo nada então o mercado tá parado tá o mercado tá parado eu tô descendo pessoal adora e rb rb e luga ficar os cara é impressionante tem ativos excepcionais no mercado para operar e os caras insistem em operar ativo porcaria é uma coisa impressionante aparece é mosca no cocô é atraída pelo cocô cara tem um cocô tá lá a mosca pô tem só que super sensacional maravilha não quero cocô impressionante loja gênero vamos ver loja gênero vinha fazendo isto tá e nós já falamos muitas vezes porque que os ativos são penalizados sabe que loja gênero tinha um problema já no covid ela já indicava isso isso aqui é o pré-covid todo o mercado bombou em poucos meses retornou ao nível pré-covid e logo em seguida superou boa parte do mercado fez isso loja gênero não isso aqui era um indicativo sério de que havia problemas com a empresa que as pessoas antes não estavam vendo porque nessa fase aqui galera isso tinha uma tendência de alta absurda todo mundo estava subindo brasil estados unidos qualquer coisa que fizesse era subida é tendência de alta e na tendência de alta todo mundo é gostoso todo mundo é bonito porque você pode fazer a cagada que for você ganha dinheiro tá então tem uma tendência de alta muito forte você pode fazer a besteira que foi que ganha dinheiro porque todos ativos sobem aí todo mundo se acha o rei da calcada preta todo mundo acha que é um excelente treira e descobre que não é quando acaba a tendência de alta aí o cara devolve todo o lucro e muito mais porque ele fica tentando achar os fundos e arrebenta tá não aprendem a operar vendidos cara a hora de aprender a operar vendida quando o troço está subindo leiam esse livro desse ursinho aqui vale a pena é um bom investimento então loja jane falhou aqui e já mostrava debilidade depois disso caiu forte tá ela e o setor não foi só ela setor todo aí veio aqui essa subida forte mas toda subida forte como por exemplo essa como essa tal todas elas vêm acompanhadas depois de uma forte descida então o cara tem que fritar o peixe olhando o gato quando tem um ativo fazendo isso você tem que fritar o peixe olhando o gato ou seja você opera na subida eu quero operar o que tiver acontecendo mercado ainda estou seguindo show mas no primeiro soluço eu saio fora e penso do outro lado e aí do outro lado é forte porque porque o troço é forte para baixo então aqui quando fez faz um fundo faz um topo aqui fez um pivô de alto aqui tem um pivô de baixa eu acabei de falar para a vega canal de baixa não está desenhado mas ele está aqui e aí você vê aqui ele sai do canal canal vem aqui ele sai do canal depois que sai do canal faz um pivô faz um pivô agora o cara precisa comprar antes disso o cara não pensa em comprar porque ele não pensa em comprar é mentiroso porque não pega a gente pega aí de uma tendência torno de 25 com 50 por cento se você for um cara muito persistente você não pega sempre senta tendência é mentira tá então você não quer ser o primeiro cara tentar entrar porque quando você foi o primeiro cara tentar entrar você vai tomar esse tipo de tapa na cara aqui ó tenta achar o fundo e se arrebenta quando saiu do canal e aqui tem um canal tá sem um qualquer sai do canal volta para testar o canal e aqui ó essa é a hora que você fala assim bom agora eu tenho potencial porque tem o canal sai do canal saiu saiu foi não foi parou aqui nessas zonas de resistência mas volta para testar o canal e sobe de novo um cara muito ousado poderia comprar aqui muito muito ousado tá mas não é a maioria tá até porque o cara nessa tentativa aqui ele vai errar muitas vezes isso aqui deu certo e aquela que eu tô mostrando aí você fala eu fiz isso não fiz não fiz e eu duvido que a maior parte das pessoas tem feito e ficado até ali porque o cara pode ter feito aqui mas ele não ficou até lá então o cara poderia ter entrado aqui a maioria não entraria entraria nesse candle que supera essa resistência e forma um pivô de alta fora do canal cara entra ali ó entra sofre um pouquinho e vai aonde que ele vai ele vai até essa zona de resistência tá ali ó dado pelo meu cursor vermelho tem uma zona de resistência observa que não é só aqui ó aqui é o visível mas quando você vai para trás você vê que tem mais tem mais essa zona de preço não é um número preciso é uma zona de preço é uma zona difícil para é lojas renas por algum motivo por qualquer motivo que seja tá mas tem o que o que importa não é a razão é o fato tá o fato é existe e aqui nessa região o cara tinha que ter saído né se ele tava comprado qualquer ponto disso aqui tinha que ter saído não saiu a maioria não sai porque o pessoal é muito muito guloso e acha que tendências vão para sempre que eu fui o cara abençoado por deus e que eu vou pegar aqui e vou ver lojas renas sair de 21 reais e voltar para 49 porque afinal de contas minha mãe disse que eu era bonito que eu podia ser o que eu quisesse bastasse que eu me esforçasse essa frase é uma frase que destruiu gerações sua mãe dizer para você que você meu filho você você é você é ótimo basta você se esforçar que você pode ser o que você quiser esta frase esta simples frase destruiu gerações e aí o cara acha que ele é o cara e não vai ser tá quando fez isso aqui tocou numa resistência fez este quando o cara fica mesmo assim atento até aqui o cara não vende ele pode até pensar em comprar de novo eu não compraria porque era cara da média 200 eu não ia fazer uma burrice dessa além do que tava na cara da resistência faz um novo topo mais baixo que o anterior isso aqui é um lower high se fizer um topo mais baixo o cara fala assim agora se eu tava comprado e não sair eu vou sair agora porque quando faz isso aqui perde o cara fazer eu saí acabou acabou isso aqui não tem mais o que falar e vou esperar a venda onde que é a venda quando perder esse meio porque aqui forma um topo reflexo com perda nessa região topo duplo e alvo e o alvo olha onde foi o alvo deu no centavo bicho nesse canto aqui deu no centavo não é normalmente tão preciso assim também mas nesse caso aqui deu no centavo quando fez esse candle que perdeu este meio e é um candle violento com o volume olha o volume lá embaixo essa barra vermelha aqui olha o volume você faz assim eu vou vender né acho que eu vou vender né como dizem os meninos acho que eu vou vender aí faz o gancho na média a média faz o gancho o troço volta lá pertinho da média bota uma porção de quem dos abaixo da média e perde se o cara não tinha vendido aqui ele tem que vender aqui e a não vendi nenhum nem outro e você opera loja rena porque é que negócio não operou loja rena eu opero 700 ativos diferentes que eu vou rodando igual maluco e fico procurando um sinal e esse eu não vi só lamento por você está fazendo errado mas se você opera loja rena e você é um cara que opera loja rena e você tinha que ter operado vendido saído do comprado em algum ponto dessa região e operado vendido aqui não operou vendido aqui porque estava distraído porque naquele dia você não operou porque naquele dia tem que levar levar o filho ao médico tal nesse aqui você tinha que ter operado e estar vendido até agora porque o cara aqui o cara faz a parcial porque ele faz parcial porque deu o alvo deu o alvo de um trade tem um modelo específico que tem o alvo e agora está fazendo uma correção lateral correções laterais indicam que a força predominante continua o ativo corrige na direção da média explode corrige na direção da média só corrigir na direção da média corrige na direção da média corrige na direção da média sobe para corrigir na direção da média quando ele não corrige na direção da média é sinal de que a força é muito intensa ele fica andando lateralmente espera que a média vai se aproximar do dia a perda quem não tá vendido né não tá indo aqui a perda dessa região o cara tem que operar vendido isso aqui é um suporte é um suporte está no suporte dado pelo que Por isso, por isso, por isso E se olhar para trás vai ter também Mas se perder O cara que estava vendido aproximou os stops Ele ou saiu ou aproximou os stops Quem não estava Está de fora Quando isso aqui for perdido Se for perdido O cara vai operar vendido nisso aqui Até a metade da esquema Aqui ele vai fazer pelo menos uma parcial Talvez ele faça um pouquinho antes Eu provavelmente faria um pouquinho antes Por causa desse fundo Que tem também aqui um outro fundo Mas nessa região aqui Mais ou menos ele vai fazer uma parcial Por aqui Depois ele vai tentar trazer isso para cá E aqui ele vai sair fora Ou aproximar os stops Esse tipo de coisa Bom, esse seria o que eu faria aqui em Loja Ré É assim que eu raciocino, tá galera Isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui É a forma como eu penso E quem está no canal há muito tempo Sabe que eu penso desse jeito Porque eu repito a mesma coisa o tempo inteiro Que aliás é uma coisa que eu aconselho fortemente que vocês façam Quando vocês seguirem Ou acompanharem Ou qualquer coisa Na internet Tenham Uma coisa em mente Chama Coerência interna Isso é uma coisa que pouca gente dá atenção Mas é muito importante Coerência interna É aquilo que você tem que perceber Quando você está analisando dados Os dados tem que bater uns com os outros Eu não posso ter Uma opção de dados que estão dando Vamos dizer Entre 90 e 120 Tem um dado que está dando 300 Esse dado está fora Então eu tenho que analisar Por que esse dado deu fora Provavelmente é um erro Um erro de medição Mas se não for Por que deu tão fora O que está acontecendo Então isso em estatística você faz desse jeito Mas quando você faz segmento de pessoas Internet Como vocês estão aí Acompanhando o que eu estou falando E outras coisas Vocês têm que perceber E olhar o passado O que o cara falou Sobre aquele mesmo ativo Sobre aquele mesmo tipo de coisa Se esse cara cada hora Fala uma coisa diferente Ah, quando faz isso aqui O cara fala O que é para comprar Outra que fala Que agora vende E leva para 300% Os caras mudam De opinião Como quem muda de roupa Nunca Nunca fique perto De um cara que faça isso Tá Porque você é influenciado Você fala Não, mas eu sei diferenciar A verdade da mentira É médio Porque A gente pode diferenciar Mas a influência Que o cara faz Ao falar Ele impacta na gente E isso Tem um vídeo que eu fiz Sobre congresso Eu não lembro Mas se você não viu Fala Por que eu não vou a congressos Veja esse vídeo É muito importante Acompanhe a coerência interna Revejam vídeos Do cara falando Naquele mesmo assunto E veja se o cara Se mantém coerente Se não se mantiver coerente Apague Desassine o canal do cara Ou o meu Se vocês acharem Que eu não sou coerente E não voltem a assistir Porque isso é uma das coisas Mais importantes Eita Fischer falando aqui Que estava operando Isso deve ser Um FI Né Eu suponho que isso aí Seja um FI Eu nunca ouvi falar Nesse negócio É um ETF Caramba Não Essa é outra coisa HGER11 É um FI Tá Bom Eu não opero FI Tá E não recomendo Operação de FI Por análise gráfica Tá FI FI Não são Bons para operar Por análise gráfica Tá Não são Cuidado Eu sei que Muita gente Fala isso Desaconselho A operação de FI Por análise gráfica Isso aqui Você faz Por fundamento Isso aqui É fundamento Além do que Você vai ficar Operando Venda nisso aqui Para que Olha isso Eu não sei nem do que Que é essa porcaria Mas pelo amor de Deus Olha isso aqui Você não vende Um troço desse Ah vou vender Não Vou fazer trade nisso Não Você compra E quando cair Você compra mais E quando cair Você compra mais E quando cair Você compra mais Isto é uma tendência De alta Absoluta Isto aqui É uma super trend De alta Absoluta Isso aqui é um absurdo Isso aqui vai ser Espetáculo Vou vender isso Em hora nenhuma Eu vou vender isso Nunca 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 Eu vou vender Não Eu vou comprar mais Quando cair eu compro Quando cair eu compro Eu quero comprar Para falar a verdade Você não precisa esperar Nem cair Vamos dizer que você tem uma Isso aqui custa 100 prata Não é barato Mas vende por unidade Então é mais fácil Vamos dizer que você sobra aí 300 conto por mês Você tem no seu orçamento Sobra 300 conto Toda vez que baixar Aquela grana na tua conta Tu abre aqui e compra Não interessa se o preço está alto Se o preço está baixo Se o preço está alto Se o preço está baixo Não interessa Compra Coisas como essa aqui Você só compra E não interessa se está caro Se está barato Você compra Para longo prazo Lógico Isso aqui é para Estou falando para o cara Fazer isso daqui a 10 anos O cara está comprando O cara está fazendo Um troço para o resto da vida dele Ou para a aposentadoria Um troço como esse E já respondendo a sua pergunta Sim Sim Isso aqui Enquanto ele mantiver os fundamentos Aí eu não sei o que é isso aqui O que eles fazem O que eles alugam Qual é o babado disso Enquanto ele mantiver os fundamentos Você mantém a compra disso aqui Você mantém a compra disso aqui Agora Veio Perdeu Caiu aqui assim E tal Aí porra Perdeu Olha estreitamente isso aqui Mas eu volto a dizer Não se opera isso aqui Por análise gráfica Eu não recomendo operações de FII Por análise gráfica Agora Perdeu os fundamentos Você simplesmente sai do troço E procura outro Vai haver outro Que esteja fazendo uma coisa parecida Mas isso aqui não se faz trade Compre 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 Sempre compre Estou descendo mais Procurando Tem É Utilize um filtro Na curva de capital Eu acho muito interessante As pessoas fazerem Análise gráfica Das suas próprias curvas de capital Isso não funciona Está bem Esqueçam isso Não é porque tem um gráfico Que você pode fazer análise gráfica nele Não é assim que a banda toca Análise gráfica não funciona por milagre Tá galera Porque tem um gráfico Que eu traço uma média E essa média agora Ela é a Assim O que está determinando Que as coisas vão funcionar Não Não é assim que funciona O que funciona A análise gráfica Deixa eu voltar Para um gráfico Para um ativo Que é gráfico É O consenso de milhares de pessoas Estas pessoas Estão aqui formando este volume Operando um determinado ativo Então o que faz a análise gráfica funcionar É que milhares ou milhões de pessoas no mundo Estão vendo o mesmo gráfico E fazem o mesmo tipo de análise Por exemplo Fundo de congestão Não funciona porque é um fundo mágico De uma congestão Funciona Porque uma porção de gente Vai ver que isso aqui é uma congestão E quando chegar aqui embaixo Todas as pessoas vão reagir da mesma forma Ora Se é uma congestão E está na parte inferior da congestão O preço está barato E as pessoas tendem a comprar Por isso que a análise gráfica funciona Não Porque tem uma mágica Que a gente bota em qualquer coisa Tá bem Então fazer a análise gráfica Da tua curva de capital Que eu vejo muita gente fazendo Não funciona O risco A forma de controlar o risco e o drawdown Ô Alex Não é por aí Tá Porque Como eu te disse Não se faz a análise gráfica disso aí Sugiro enfaticamente que você leia este livro Controle de risco Tá Está aqui Manual de controle de risco Aqui você vai entender O que você tem que fazer Sobre drawdown Como é que você vai controlar isso Que tipo de método de controle Você vai ter que fazer Para poder Resolver esse seu problema Não é fazendo a análise gráfica Do Da sua curva de capital Tá bem Eu sei que muita gente faz Mas eu não Enfaticamente Eu recomendo que você não faça RADL4 Eu não vi esse ativo recentemente Acho que sim Por que não aparece RADL4 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 Por que não aparece? Aparece RADL3 Bom Não sei por que a Patrícia queria RADL4 Congestão de topo Que teve um probleminha O probleminha qual foi? RADL vem fazendo uma ótima movimentação para cima Tá Uma ótima movimentação para cima Forte no seu setor Era Se eu não me engano A mais forte do setor inteiro Setor de consumo Não era só setor de farmácia não É do consumo inteiro E ela fez esta tentativa de romper aqui E que enganou um bocado de gente Inclusive a mim teria enganado se eu operasse esse ativo Eu teria entrado aqui com certeza Tá Congestão de topo Rompe para cima Eu operaria Tanto que eu tracei esse bagulho aqui Pensando justamente nisso E aí Ela falhou E voltou E está trabalhando nas mínimas Da congestão Tá Na região mínima de congestão Por enquanto E vários 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 Candles assim Tá A média não nos interessa Porque quando anda reto assim Não serve para nada Tá Agora você tem dois pontos para operar isso Ou quando superar aquilo ali Ou quando perder isso aqui Enquanto não fizer um dos dois lados Você não faz nada Tá Enquanto não fizer isso Você não faz nada Você espera romper lá Ou perder aqui Até lá Só parar e ficar olhando Tá Patrícia Não faça nada É o mais seguro Ah Dá para fazer o trade aqui Se perder E imediatamente Eu ganho esses milímetros aqui No gráfico Dá Aí você corre esse mesmo risco aqui Sempre esperar um pouquinho É prudente Eu Esperaria Ou fechar acima disso Ou fechar abaixo disso Antes de operar esse negócio de novo Mas isso aqui é uma congestão de topo A tendência é sempre romper para cima Tá O fato de estar prolongando muito Começa a ficar ruim o negócio Normalmente as congestões de topo Elas não são assim tão longas Tem assim 6, 8, 10 quentos Isso aqui está muito longo Já dura vários meses E aí começa a perder a força A tendência anterior Mas a tendência sempre é Mais provável De romper para cima do que para baixo Mas agora já começa a ficar ruim Até porque houve uma falha Descendo para procurar Outras perguntas Tá Eu respondo uma pergunta Em geral por pessoa E vou procurando outras pessoas Para dar oportunidade para todo mundo No caso Esquecer uma ordem no gráfico E ela ser executada E só descobrir Alguns dias depois Olha Então temos um problema muito grave aí Alex Você nunca pode descobrir Dias depois que a sua ordem Foi Foi Feita Porque todo final de dia Quem é Operador no mercado Todo final de dia Ele tem que fechar E fazer o balanço Igual empresa Igual Igual Caixa de padaria Ah O cara O padeiro Só descobre Uma semana depois Que está faltando dinheiro no caixa Não Descobre no dia Caixa de banco No final do dia Fecha E vamos lá Tem que bater no centavo Se não bater no centavo Tem alguma coisa errada Alguém está roubando dinheiro ali A gente é a mesma coisa Tem que fazer aquilo Todo dia Ah Mas nesse dia Eu saí para tomar cerveja Então você não pode operar Você vai sair para tomar uma cerveja E é um trade Que você está fazendo Na hora que você chegar Você tem que fazer o caixa Não interessa Você sempre tem que fazer isso Você nunca pode acontecer Aconteceu dessa vez É uma falha Acontece A gente tem que aprender uma hora Nunca mais na sua vida Permita isso Todo final de dia Você tem que fazer o diário de trade E fechar o caixa Para ver o que aconteceu Então você tem que consultar Na corretora Não é no profit Não é no profit É na corretora O que está aberto O que está fechado O que era para estar aberto O que era para estar fechado Tá Agora Depois que o troço andou Depois que fez Você está no prejuízo Você sai Sai O que aconteceu Você fez merda Ponto Não tem outra forma De definir isso A gente descobriu a cagada Agora você sai Aprende Embolsa o prejuízo Fala assim Pô Prejuízo desgraçado Não precisava E agora Para a próxima Eu não vou fazer isso Não vou deixar isso acontecer Mas é assim Não sai Está no prejuízo Tinha planejamento Para o trade Não, não tinha Porque a ordem foi executada Você tinha cancelado E a ordem ficou Então Sai Entuba Aprende E para a próxima Não tem o que fazer Agora Seql3 É um dos ativos Mais fracos Da bolsa Mas tem um patrimônio Maior que a dívida Comprei ontem No fechamento Cara Vamos lá Reginaldo Seql3 Você ainda deu uma certa sorte Porque isso aqui tem cara De exaustão Está bem Isso aqui tem uma bela Cara de exaustão O ativo Vem Tinha uma congestão Faz a movimentação Vai caindo De repente ele Uh Acelera com aumento de volume Isso aqui tem cara de exaustão O ativo está a 1 real Nunca se opera ativos De 1 real Não tem como fazer Contra de risco disso Quando você tenta fazer Contra de risco Não funciona Porque o percentual É absurdo Você não consegue Não tem como fazer A parte do contra de risco O ativo É isso É isso aqui Por que um ativo Sofre esse tipo De penalização Do mercado Porque o pessoal Antipatizou com o nome Porque o pessoal Não gostou do ticker Não Por algum motivo Existe E esse motivo É fundamentalista Não é um motivo Gráfico É um motivo fundamentalista O ativo Entrou no mercado Em 2020 Como todo IPO Tem uma sigla Que eu esqueci No final Quer dizer o seguinte O preço está errado IPO Quando você traduz Todo IPO A princípio é caro Nunca se paga E aí o cara paga o IPO Que já era caro O cara paga mais caro Não 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 faça isso IPO Pensa em vender Na primeira oportunidade Você quer vender Eu quero vender IPO Eu não quero comprar IPO Pensa Você é dono de uma empresa Você escolhe o preço Que você vai vender A sua empresa Você vai vender barato Ou vai vender caro Acabou É só isso Que eu preciso falar Preciso entrar em Explicações técnicas É Bom É aí o troço Vem caindo 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 Essa desgraça Está valendo um real Que não dá para fazer preço O ativo caiu Do seu topo Não vou nem botar O topo máximo Da última vez Que ele fez um topo O ativo está caindo Se o Profit me ajudar Talvez ele ajude Aí eu consiga fazer A conta Não vou conseguir Porque o Profit não ajuda Ou Você Programador do Profit Que está nos ouvindo Por favor Pelo amor de Deus Corrija isso O ativo está caindo 96% E agora está Em uma zona de exaustão Tá Depois de uma congestão gigante Ele está fazendo aqui Uma movimentação intensa Com típica cara de exaustão O que você espera Que aconteça Com a sua compra Que o ativo Volte para 20 reais É muito improvável Às vezes acontece Mas é muito improvável Obviamente que você não deve Ter comprado aqui Todo o seu patrimônio Você pegou Eu tenho Vamos dizer Eu tenho 100 mil reais Para gastar Para botar na bolsa E eu vou botar 70 mil reais aqui Não duvido Só um louco completo Faria isso Eu acho que você Não deve ser maluco Então O cara compra aqui O que? Merreca O cara vem aqui E compra assim Eu tenho 100 mil reais Ele compra assim 800 reais Ou mil reais Aí isso aqui Triplica de preço Ele dá a sorte Desgraçada De pegar o fundão E o troço Triplica de preço Volta para cá Quanto que ele ganhou? 2 mil reais Quanto que é isso? Nada Nada No universo Do ganho do cara É nada Ele correu Um brutal risco Operando um ativo Que só cai Que está Simplesmente morrendo Para ganhar Nada Então É o tipo de coisa Que a gente não faz É o tipo de coisa Que a gente não faz O fato de ter um patrimônio Maior que a dívida Não implica que o ativo Seja bom Por que? Porque o patrimônio Maior que a dívida Não começou aqui Já devia ser aqui Já devia ser aqui Já devia ser aqui Já devia ser aqui A empresa não foi Liquidando a sua dívida Toda nesse período aqui Porque empresas Que estão liquidando dívida São valorizadas Pelo mercado O motivo Pelo qual isso aqui Está acontecendo Não foi sanado Se tivesse sido O mercado teria reagido Cuidado Fazer esse tipo de coisa As empresas Que mais caem São as que mais cairão Se o mercado ceder Força relativa Tenho falado bastante Sobre isso ultimamente Deem uma olhada Porque é importante Tem vídeos aí No canal Falando sobre isso O balanço Pode mudar Esse cenário aqui Pode Você acha que o balanço Vai tirar ela De R$1 para R$20 Pô Tinha que ser um balanço Espetacular Espetacular Descobriram o petróleo Lá na sede do cara Uma usina De Uma usina não Uma mina de ouro Tal Porque o balanço Pode dar um impacto Como deu em WEG Mas olha a WEG E olha isso A WEG está no canal De baixa Depois de anos Subindo Isso aqui Entrou na bolsa Deu um pequeno arrepio Engana a trouxa Aqui E depois Só desmante Não seria uma empresa Bom Que negócio Se você for fazer Por análise fundamentalista Alguns analistas Fundamentalistas Fazem investimentos Em empresas O cara vai lá Na empresa Vai lá na empresa Vê a empresa funcionando Conversa com os diretores Conta caminhão Que está saindo Sério Não é brincadeira não O cara fica na porta Contando os caminhões saindo Vai nas lojas Ver se o produto Está em disposição Dependendo do tipo De empresa Se o produto Está em disposição Num lugar bom Ou ruim Isso é de verdade Isso não é brincadeira Isso é um analista Fundamentalista Raiz O cara faz isso mesmo E tem muitos Não são poucos Esses caras Costumam investir Numas empresas Que você não acredita Mas não é a empresa Que fez isso É a empresa Que mal entrou na bolsa Ela está assim Andando meio de lado Um tempão Aqui nessa merreca E os caras fazem Investimentos assim Alucinados nessas coisas E ganham mesmo Muito dinheiro Porque eles pegam A empresa Aqui embaixo E a empresa Depois valoriza 5 mil 10 mil 12 mil E o cara E o cara pega Essa subida Não me parece Propriamente Que seja o caso Disso aqui E também Não me parece Que você seja Esse perfil De analista Fundamentalista Se for Boa Você passa Para a gente Esse contato Porque Aí é bom E todo mundo Quer também Pegar a grana Aqui Mas eu não acredito Muito que essa empresa Tenha vindo Vendo com balas Tão sensacional Para te reverter isso Faltam 4 minutos Para a abertura Do mercado Galera E eu Tenho que Sair Para tentar Faturar um trocado Que ontem Por exemplo Não faturei Porque não trabalhei Tá E tem trader Trabalha E fatura Todo dia Aqui é igual O cara que vende Água no sinal Não aparece lá Para vender Águinha no sinal Ele não fatura Tá bem Então Eu tenho que ir Valeu Galera Muito obrigado Pela presença De todos vocês Amanhã Amanhã não Hoje é sexta-feira É sexta-feira Eu tô maluco Sexta-feira Fim de semana Segunda eu tô de volta Tem vídeos Amanhã tem vídeo De semanal E tem vídeo De setorial Se eu não me engano É a semana de fazer setorial E tem alguns outros vídeos Que entram também Durante o fim de semana Segunda-feira A gente tá ao vivo De novo Novamente com vocês Se tudo correr bem E Amunharam me chamar Para a sua companhia Um abraço para todo mundo Bom fim de semana Tchau, tchau